Somos os pais, aproveito para agradecer a todos a vossa presença, agradecer em especial a declaração das duas candidatas e vou propor uma metodologia que vai ser, obviamente, aceita e que é a seguinte, cada operatista irá usar a palavra depois serão feitas duas das questões, se acharem que devem ser colocadas aproveitem, obviamente, a permanência dessas pessoas cá podem não estar presentes na última sessão em que há a gestão da casa e, portanto, será importante, se calhar, até ex-niversar uma das questões que vão ser lançadas. Nós temos para esta primeira manhã quatro comunicações, que são dez e meio, vamos fazer dois grupos, dois grupos, vamos tomar um cafezinho e depois pôr mais um professor. Eu vou dar, então, a palavra ao professor Lucas Xavier, o Paulo, que vai fazer uma aplicação sobre o tema de geometrias e arquiteturas. Muito bom dia a todos. Eu sei que ia despeçar o microfone, mas isto não está com a luz. Está lá a ver se arranca. É de ser de manhã cedo, sabe? Ora bem. Queria começar por agradecer o convite que a Zap me dirigiu na pessoa do meu amigo Franco Linho para estar aqui presente, o vosso professor Franco Linho Pereira. É caro-me por todo o gosto que aqui estou e o desafio de participar num evento desta natureza é sempre muito estimulante para mim e espero que o responda. É caro-me falar de geometrias e arquiteturas. como propus, que na perspectiva teórica em que é colocada este seminário e foi agora claramente expressa pelo professor Franco Linho, realmente percebe-se bem porque é que a geometria pode ser considerado o mais antigo dos sistemas ou métodos de formalização de que a arquitetura naturalmente se socorre, já que como eu próprio diz, há aqui esta questão dúplice, não é? Estamos a falar de métodos formais, realmente um sistema lógico, um sistema matemático que se cria, que é o que acaba a geometria, e ao mesmo tempo estamos a falar daquilo que é, faz parte da própria arquitetura, que é o espaço, que naturalmente são concretizações formais que em si mesmo elas próprias são geometria, mas são geometria porque nós as vemos como tal, porque nós criamos a geometria para dizer que elas são geometrias, por isso aí está o problema fundamental. Olha bem, eu começo por pôr aqui o vosso cartaz, porque realmente toda a minha conferência podia ser baseada naquele, 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 naquele animário, por exemplo. Podia ser unicamente, sei lá, eu a partir da geometria fractal, poderia muito a dizer sobre este tipo. Realmente, enfim, nós temos ali o triângulo Sierpinski, no fractal, quer dizer, no plano, supostamente, eu ia dizer a duas dimensões, mas na verdade nós sabemos que ele não tem duas dimensões, precisamente, isso é uma das questões novas que dá a geometria fractal, é que tem uma dimensão que se situa entre um e dois. No caso do plano e no caso do espaço, portanto, entre dois e três. Essa é a questão. Isto teria muito... De alguma forma, penso, aquilo que eu queria dizer, e vamos ver porquê, porque uma das questões que vou pôr aqui vão-me centrar bastante na questão da grande revolução que é trazida para a geometria, pelas várias sistematizações ocultadas no século XIX, principalmente aquela que é devida a Félix Klein, no programa Erlangen, que é um programa que ele elabora quando vai ensinar com a Universidade de Erlangen, portanto, em 1972, e que é uma sistematização de todo o conhecimento e das diferentes geometrias, com uma particularidade muito importante, que vamos ver, que é a particularidade da inclusão das umas geometrias umas entre as outras, e, portanto, e também uma ligação que vai do particular com o geral, o que é uma leitura extremamente rica, abrangente e que mantém a sua realidade. A menos, digamos assim, das novas geometrias que surgem, de que é exemplo, concretamente, da geometria fractal. Como é evidente, o Klein, naquele tempo, não poderia intuir essa nova geometria, que, como sabem, é uma geometria muito recente, embora não seja do século passado, e cuja sistematização se deve a Mandelbrot. Realmente, o que foi dito pelo professor Franco Ruin vem de encontro àquilo que eu trazia para dizer. No fundo, se a evolução cultural pressupõe uma progressiva sofisticação, inclusivamente aumento de quantitativos do sistema de formalização, ora, essa é um pouco a história também da geometria, que a geometria também vai crescendo ao longo do tempo. E é um pouco isso que eu trago aqui para vos falar. E costumo, por, enfim, para caricaturar e tentar, eventualmente, veicular melhor aqui o que pretendo dizer, fazer a comparação de duas obras. isso ocorre-me do Panteão versus casa-médios do UN Studio, do Ben Van Berkel, uma como aquilo que eu chamo um templo métrico e uma casa topológica. E faço este contraponto para, no fundo, cobrir uma latitude, um espectro de geometrias e perceber realmente onde é que estão essas diferenças e que, por outro lado, essas geometrias também refletem, portanto, uma evolução da ideia de espaço. É que, obviamente, os arquitetos não são imundos. Isto é, não têm nada que ser. Do contrário, eles gostam de consumir geometria o mais possível. Portanto, são consumidores de geometria, como dizia o Robert Evans, e, portanto, utilizam, né? E estão atentos ao que se passa no mundo da cultura e no mundo científico e, particularmente, nas ciências diretamente relacionadas com a sua atividade de modelar o espaço, que é, obviamente, em que a geometria é uma responsabilidade. Este, vamos, então, passar agora aqui propriamente à apresentação. Esta apresentação é, na sua essência, bastante baseada numa contribuição a várias, é uma síntese de várias coisas. mas eu salientaria um livro de Miquel M.R., que se chama Netland, de que eu me socorro bastante. Podia também falar nos livros da Emma Castelmovo, que tem sobre a geometria e a matemática, uma história da matemática do Dan, da Almeida, Bico também. Depois, contribuições mais recentes e que têm a ver concretamente com os exemplos de estudo de várias histórias da arquitetura, mas, particularmente, também, no que diz respeito à arquitetura romana, um livro importante de Mark Wilson Jones, Principles of Roman Architecture, e, da Casa Narius, alguns artigos que são retirados das revistas e que têm, inclusive, textos do próprio autor e também do seu próprio website. Isto poderia ser uma espécie de sumário daquilo que eu queria dizer e tem a ver, realmente, com uma grande conquista que é a passagem da geometria, a classificação, a sistematização das geometrias e o nascimento de uma geometria mais global, que é a topologia, que, na perspectiva de Klein, vai ser encarada como a mais global pelas geometrias. Também, a questão das dimensões, mais dimensão para cima de três dimensões que os passos a quatro dimensões, etc. Sobretudo, a quarta dimensão que têm implicações importantes no desenvolvimento da arte e da arquitetura. e depois, enfim, esta sede de infinito, não é, que está aqui expressa logo nesta primeira imagem. com a outra apresentação que eu aqui tenho. Espero que já funcione. Como há o meu computador, em princípio, já funciona. Obrigado. Klein faz esta grande sistematização com base nos conceitos unificadores de grupos, de transformações e grupos de transformações. E foi, a ideia dele tem a ver com esta ligação destes grupos de transformações e de plasivariantes. Isto é, quer dizer, quando sujeitamos uma figura geométrica a um determinado tipo de transformações, importava detectar quais são as invariantes, quais são as propriedades que as figuras se mantêm quando são transformadas. É claro que isto são noções que ele vai buscar aos seus predecessores. Diora já tinha feito experiências, vocês conhecem estas imagens da Diora, de transformações de rostos a partir de uma grelha coordenada, não é, que depois são retomadas mais tarde num livro seminal para muitas tendências da arquitetura atual, que é aquele livrinho de Arciptomo que faz uma ligação entre as formas da natureza e biológicas e a geometria. Depois temos um homem como Poncelet que é basicamente o criador da geometria projeitiva, se bem que antes podemos falar, se ele é o pai e o avô seria de Azar, nos séculos XVII, como eu costumo dizer, Gerard Desar, que tem uma importância determinante, aliás, esse século é um século fantástico para a ciência, como se sabe, é uma arquitetura científica e de um lado temos um homem que dá os primeiros passos na definição da geometria que se pode considerar como geometria sintética, que leva à geometria projetiva, Desar e do outro temos Descartes, que permite desenvolvimento da via analítica através da gente analítica, que é realmente um momento importante. O pobre Galá, pobre isto é, porque morreu muito cedo, coitado, como sabem, resolveu desafiar um soldado com o doel sem ter habilitações para manusear uma arma, mas foi realmente um gênio e ele se deve à noção do grupo. Todos estes conceitos vão ser no programa de Erlangen estruturados de forma a conseguir uma ligação entre grupos de transformações e geometrias e instaurar a partir do estabelecimento das invariantes uma ordem que vai do particular para o geral englobando a geometria médica dentro da geometria projetiva e todas estas na topologia com geometria mais geral. Tenho aqui um elemento de várias transformações mas eu vou passar muito rapidamente isto não importa muito, visto sobre o ponto de vista projetivo. Basicamente se passamos para um quadro em que se estabelece as transformações e as invariantes nós verificamos que quando passamos geometrias mais particulares ou transformações isometrias portanto transformações que não alteram as medidas os objetos mantêm todas as suas propriedades básicas como invariantes à medida que avançamos nas transformações elas vão presente progressivas propriedades e isto permite chegar a uma inclusão das várias transformações que já está a tal englobar umas dentro das outras que pode ser rapidamente feita à correspondência com as geometrias e falar de diferentes geometrias a geometria métrica alimentar que conjuntamente uma com a outra podemos dizer que estão dentro daquilo que é a geometria euclidiana a geometria projetiva e a geometria afim que sendo afim uma 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 particular de uma ou outra enfim na afim nós sabemos que numa projeção que estão nas projeções na geometria afim os raios projetantes por exemplo são retas paralelas é uma projeção cilíndrica por exemplo a principal característica de uma transformação afim é que se mantém paralelismo numa transformação numa transformação homológica ou projetiva se estuda numa geometria projetiva a principal característica é que se mantém a linearidade ou seja perto do paralelismo mas as linhas continuam como linhas por isso muitas vezes se refere a geometria projetiva e a perspectiva em particular como perspectiva linear justamente para frisar essa essa característica fundamental da perspectiva como sabem numa transformação de cada etopológico até a linearidade se perde mas mantém-se uma coisa muito simples e muito importante e muito poderosa que é esta questão da ordem e da vizinhança pontual e portanto apesar de tudo há qualquer coisa que se mantém esta ideia de boneca russa não é umas bonequinhas dentro das outras é uma ideia que o Klein traz e é muito interessante eu vou aqui falar da grande revolução do século XIX e realmente vou falar agora da transformação que se verifica com o e vou dar um grande ênfase talvez rapidamente ao aparecimento das geometrias não euclidianas no século XIX mas a verdade é que eu queria fazer já um parêntese se nós andarmos para para o euclides enfim nós sabemos que esta é uma edição impressa em Veneza em 1482 mas este livro dos elementos creio que é o segundo livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia e realmente dominou a cultura e ainda a validade porque uma das questões muito importantes em ciência e também na geometria obviamente isso também se verifica é que nada perde a sua validade tudo mantém a sua validade em determinados contextos o que é possível é evidentemente ter isso em conta a geometria euclidiana resolve a maioria dos nossos problemas do dia a dia mas não chega para tudo como é óbvio mas portanto mantém a sua validade prática e a sua validade teórica obviamente também isto é um edifício como sabem extraordinário o próprio euclides enfim a sua grande tarefa é de síntese e de construção síntese também de saberes existentes à época mas também de construção desse tal sistema lógico objetivo poderoso a partir da definição daquilo que ele chama postulados e que numa linguagem atual deveríamos denominar como axiomas portanto estamos a falar de uma ciência axiomática portanto idealmente há cinco axiomas fundamentais o primeiro diz que é possível traçar uma uma só linha de qualquer ponto a qualquer ponto o segundo enuncia a ideia de linha reta o segundo enuncia uma coisa muito importante o primeiro enuncia uma noção de segmento o segundo sim é que enuncia uma noção de linha reta mas reparem a subtileza importantíssima ele diz que é possível prolongar continuamente um segmento a partir de qualquer dos seus extremos numa linha reta tanto quando se queira está acrescentado mas isto é que é muito importante realmente isto significa uma coisa tão simples quanto isto ou tão complicada quanto isto é que a ideia de infinito não está de maneira nenhuma estabelecida não sabe o que isto é e isto significa apenas que vai até onde se quiser mas o que é o infinito é qualquer coisa que ainda falta muito para chegar à definição desse conceito é o seu domínio é precisamente a resolução científica que lhe vai permitir e assim enuncia a questão da circunferência portanto e daqui depois aparecem os dois instrumentos vazilares portanto no fundo está aqui a régua e o compasso como os dois instrumentos básicos para resolver os problemas de colácio e telemetria sabendo que há três problemas que não têm seu próprio compasso sabem quais são? sabem? não não muito lá um tributo o plano é os três problemas clássicos das metiogrega não solúbras com raio e compasso é o famoso problema da quadratura do ciclo não é? quer dizer que a quadratura do ciclo significa tentar encontrar um quadrado com a mesma área de um ciclo quando isso luba com raio e compasso da trissexão do ângulo, dividir um ângulo qualquer em três partes iguais, esse problema é possível se o ângulo tiver, for 90 graus, por exemplo, mas não é possível para um ângulo qualquer, e o problema da duplicação do cubo, são os três problemas que não se conseguem resolver com a regra de compasso. Então, à parte, depois denuncia esta coisa tão simples, todos os ângulos rectos são iguais, e, finalmente, que o famoso quinto postulado, o axioma, o que é o chamado axioma das paralelas. Ora bem, é a partir daqui de alguns destes axiomas, e particularmente do quinto, que se pode dizer que se faz dois mil anos de geometria, não há volta, digamos assim, praticamente dos problemas causados por este quinto postulado até o século XIX, em que, e muito saber, muito, a nível da geometria que se obteve, teve a ver com o seguinte, com o problema seguinte, que era de saber se este postulado, este axioma, era realmente uma verdade indemonstrável, como é suposto um axioma ser, ou se, pelo contrário, era um teorema que poderia ser demonstrado a partir dos axiomas anteriores. Portanto, se não havia aqui nenhuma contradição a nível da axiomática. E muita da história da geometria e da matemática, portanto, andou à volta deste problema. Aliás, há uma parte, o nosso melhor matemático de todos os tempos, o Pedro Nunes, escreve um livro sobre um matemático francês, o Alonso Filet, em que, justamente, ele intenta uma... uma... demonstrar que o quinto postulado era um teorema, e o Pedro Nunes, felizmente, do lado da razão, diz que ele está enganado, que não é nada assim, realmente, não é... tudo aquilo que ele está a tentar, por faz, está mal, e, portanto, temos esse... temos... esse é mais uma das... enfim... o Pedro Nunes é um matemático que, também por isso, tem importância na história da ciência. Ora bem, este edifício euclidiano é posto em causa completamente no século XIX, mas a verdade é que, era a tal advertência que eu dizia que queria fazer, é que a geometria projetiva, que nasce a partir de uma necessidade sentida pelos artistas, pelos pintores, e aparece rigorosa, com uma definição rigorosa, portanto, com uma estrutura geométrica já no século XV, através de homens como Donnelles, e Masaccio, e depois Alberti, na verdade, ela já é uma geometria, não euclidiana. Porque aí, embora não se dominasse o conceito de infinito, a verdade é que aparece o ponto de fuga. Aparece o ponto de fuga, e aparecem os pintores, realmente, muito antes que os matemáticos conseguissem dominar esse conceito, começam a representar no plano do quadro, da tela, ou no desenho, pontos para o qual convergem retas, ou retas para o qual convergem planos, que são realmente elementos do infinito. E, como sabem, o plano do espaço projetivo é, de facto, digamos assim, a reunião do plano euclidiano e do espaço euclidiano com esse tal infinito. Seja no plano uma reta, seja no espaço um plano. Portanto, de facto, é justo dizer que a primeira geometria não euclidiana é a geometria projetiva. E, também, portanto, dizer o seguinte, é que a geometria projetiva é, representa uma transformação radical na história da humanidade. Bem, não é por acaso que algumas pessoas, quando foi, não sei se se recordam, mas no ano 2000 foi pedido a muita gente que reportasse qual era a coisa mais importante do milénio. E várias pessoas convergiram em dizer que a perspectiva tinha sido, a invenção da perspectiva tinha sido um dos acontecimentos mais importantes. E tem a ver com isto, com, realmente, esta questão fundamental, de poder, no fundo, encontrar um expediente que permite representar o espaço tridimensional num plano. Ou seja, uma coisa tão simples quanto a ideia de projetar. Projeção. Projeção. De criar uma imagem. Criar uma imagem que tem uma correspondência bionívoca entre o espaço tridimensional e o plano bidimensional do desenho. Eu costumo fazer uma aula em torno deste tema da projeção. E, no fundo, é uma aula que tem como título da ideia de projeção ao projeto. E, de facto, quer dizer, o que legitima o projeto, enquanto agora estou a pensar num sistema, codificar representações de um objeto arquitetônico, seja o qual for, é a partir daqui que, de facto, tudo se começa a estruturar. Ops, achará isto, não vá. E isso é uma redução extraordinária. E a perspectiva, em particular, tem enorme importância, porque a constatação de que é possível uma imagem simular a realidade tridimensional tem, obviamente, consequências importantes na própria ideia de espaço e na concepção espacial. Se mais não houvesse, eu diria que basta pensar em edifícios onde se utiliza a perspectiva espacial, isto é que há elementos tridimensionais em perspectiva, para perceber que ela tem um papel determinante na concepção do espaço. Estou a pensar, por exemplo, a nível de um recurso muito utilizado no final do século XV e depois continua até o período de Barroco, na perspectiva acelerada, no espaço sem perspectiva acelerada, ou forçada, como dizem os italianos, por perspectiva forzata. E estou a pensar, nomeadamente, em Santa Maria, parece o Sensátiro, em Milão, em Bramante. Estou a pensar na Capela dos Médici, em São Lourenço, em Florença, uma fortíssima perspectiva acelerada, faz levantar a cúpula da capela, brutalmente. Ou então, podia estar a pensar naquela que é o contrário da perspectiva acelerada, a perspectiva retardada ou contra-perspetiva, e podia pôr aqui o exemplo da Praça do Capitólio, de Miguel Anjo, ou São Pedro, a Piaça de São Pedro, de Berlim, toda aquela sistematização. São tudo espaços perspétricos, ou seja, espaços que são pensados claramente como imagens, ou seja, têm este sentido teatral, são para ser vistos determinados de ponto de vista, e depois ainda para descoberta que, afinal de contas, o ponto de vista não é unífico, e pode ser percorrido no espaço, porque, efetivamente, se nós percorremos o eixo visual de simetria de um espaço desta natureza, o que acontece é que a ilusão permanece, só que o espaço vai parecendo que muda de dimensão. E isto interna uma dinâmica que, efetivamente, é uma mais-valia, e é um avanço relativamente ao espaço com características mais calmas, serenas, que é o espaço penascentista, e enuncia todo o princípio de toda a convulsão que vem, que representa, enfim, todas as questões que são colocadas pelo maneirismo, e que depois, quer dizer, são a delícia, digamos assim, do papo. Mas, no entanto, devo dizer que podia também aqui mostrar alguns exemplos contemporâneos da aplicação destes recursos. E, nomeadamente, podia pegar na uma ou outra obra do CISA, por exemplo, mas de outros arquitetos também, em que, embora ele diga que não sabe o que é que é, uma vez perguntaram, ou seja, você sabe que usou aqui uma perspectiva acelerada, não sei o que é, o que é que estás para dizer? Mas, enfim, são aquelas coisas que diz o CISA, mas, na verdade, tem uma intuição muito forte e faz uso destes recursos, porque, na verdade, tem uma grande cultura arquitectónica, como todos sabem, e, portanto, ela está lá, latente para ser usada, quando ele sente necessidade. Ora, o que acontece, então, neste século XIX, é que, como vocês sabem, se criam, uma não, vai, sensivelmente, ao mesmo tempo, a geometria, a geometria hiperbólica, esta não é assim que ela é chamada, enfim, inicialmente o Lobatschewski, enfim, é uma geometria tão diferente que ele começa a se chamar de uma geometria imaginária, precisamente, esta classificação de geometria hiperbólica já é devida à Klein, é uma sistematização posterior, em que, temos aqui o exemplo da Pseudosfera, que é uma superfície de curvatura negativa consta, em que os é dito que nega o postular das paralelas e diz, cria um novo postular, que diz que, por um ponto exterior, pode passar, afinal, mais que uma paralela à retardada e cria um novo espaço. Isto está, portanto, superfícies com outros tipos de características, em que, nomeadamente, a soma dos ângulos internos de um talhão, que é a mesma coisa que este postulado, é inferior a 180 graus. A esfera é uma boa imagem para nos dar o exemplo do que é uma geometria lítica, um superfície mais simples de ver, com altura positiva constante. Aqui, o segundo postulado tem que ter uma nova redação, conceito de reta, nestas geometrias, devo dizer, deve ser visto como conceito de geodésica, de linha mais curta entre os dois pontos. Numa esfera, isso retoma um círculo máximo e é óbvio que, se nós prolongarmos uma reta, ela se fecha sobre si própria, por isso o ponto do postular 2 tem uma nova definição. E no quinto, como é óbvio, se nós tivermos dois círculos máximos, eles cruzam-se necessariamente e, portanto, não é possível traçar nenhum outro paralelo à queda. Enfim, antes disto tudo, é evidente que já se usaram as superfícies, as superfícies de um tese com um tese não eugurianas, como é óbvio. O que, enfim, por exemplo, este é o caso da Serra do Pilar, tenho aqui uma coisa ainda mais extraordinária que foi apresentada recentemente na última conferência Néxos, Arquitetura e Matemática, que ocorreu no ano passado, no ano a falta, que é o exemplo desta... Olha bem, não me lembro o que é, curiosamente. Eu creio que é a entrada do... Não, não é, não, não é, é em França. Agora não me lembro o que é, mas realmente é o exemplo de uma aborda absolutamente extraordinária e que aparece aqui como, enfim, a capacidade existente de manipular. Neste caso já temos a estereotomia e o serviço. A estereotomia, enquanto já a representação também é controlar isto, já não é um mero exercício de... de artesão, local, de experiência, de obra. Aqui também já há desenho a controlar isto. E o desenho, como vêem, é qualquer coisa que se aparenta aquilo que nós conhecemos como sistema cotado, projeções. Alguns exemplos de uso de geometria não-uclidiana já com outro tipo de confirmação. Um dos homens é este, que faz uso, é o Shukov, uma personagem muito interessante. Tenho aqui o exemplo de um farol com um... que é uma forma... um epé de glória. Depois tem, a nível de botão, o desenvolvimento de forma de lâminas neste caso, com a forma parabólica. Isto aqui me seria um comentário mais largo, mas eu não tenho muito tempo, já estou... não sei a que horas que eu sei, por quanto tempo vou? Tenho só 5 minutos? Ah é? Então, quanto tempo é que me dar? Foi mais 5 minutos, mais 5 minutos. Então, pronto, tenho que andar. Isto me seria um pouco... Ora bem, porque realmente, muitas vezes, talvez, enfim, este papelão é esquecido, quer dizer, nesta história das superfícies, e é realmente muito importante. Porque, como vocês sabem, isto, enfim, é uma conjugação de parabólicos hiperbólicos, como conóides, e realmente é uma obra que se recorre, se socorre realmente a esta geometria, para, inclusivamente, conseguir superar um vão, enfim, que de outra maneira seria difícil. Portanto, conjuga aqui uma série de coisas, para além de ser também a primeira obra que é uma das obras no século XX, que, enfim, é a prioridade de muitas das tendências atuais. realmente é uma obra total, não é? É uma obra que conjuga música com arquitetura, com som e com imagem. Portanto, é uma obra total neste sentido, não é? A resistência de parabólicos e parabólicos estava invisível nas batatas de Pingo, resistência estrutural desta forma, e também, muitas vezes, é esquecida nesta história a figura do Corbusier, se sabemos que, realmente, o pavilhão de Philips é muito, toda a solução é devida à, a solução estrutural é devida a Xenakis, trabalhava com ele, aqui não, aqui é o Corbusier, realmente que é um obra que, quando se estuda este tipo de sacrifício, tem que ser referido e tem que ser falado. Mais um exemplo, se não diga-se. Depois há esses engenheiros, não é? Que fazem estas capas, enfim, como Candela, que tem um importante papel, pois Sabina, que leva isto a uma escala ainda maior, mas contemporaneamente, Foster usa aqui uma secção de um elipsoide, um semi-elipsoide, para fazer aqui esta famosa cúpula do Reichstag, enfim, exemplos, superfícies, aqui neste caso é uma superfície toral, isto foi estudado e verifica-se que isto é o corte de um toro, no museu americano em Duxdorf, e depois temos aqui, por exemplo, esta cúpula, esta famosa cúpula que resulta de um processo também muito importante que tem a ver com aquilo que é chamada de processo de otimização e, não sei se se dizem português o relaxamento da estrutura, o sentido de, enfim, isto é um conjunto de vocês que estão aqui que tem a ver como uma sensação ótima seu ponto de vista estrutural. Nós sabemos que o FOSTA tinha que resolver um problema, quer dizer, uma cobertura que basicamente tinha que conjugar um perímetro reto anular com um elemento circular que era a biblioteca que existia no espaço central e, realmente, a partir daí, dessa ideia ele, com o gabinete de engenharias e, concretamente, com a engenharia com o Apple e, concretamente, com o auxílio do matemático Chris Williams, encontram uma maneira de resolver este problema que resolve a questão formal mas, ao mesmo tempo, através desse princípio do relaxamento chega a uma solução otimizada do ponto de vista estrutural baseada, no fundo, em triângulos, em vários triângulos, triângulos que são todos eles diferentes entre si, a menos, enfim, do eixo de simetria do edifício que, do resto, são todos diferentes entre si. Claro que este tipo de estruturas também tem muito a ver com aquele que é um dos guias espirituais que, aliás, com quem o Fossa trabalhou, que é, obviamente, o que o Mr. Full. Pronto, não tenho tempo, obviamente, se me dá-se para cinco minutos eu consigo. Vou, então, apenas referir o seguinte, vou só fazer uma passagem pelas quatro dimensões e ficar exatamente antes daquilo que devia ser a conferência que é falar sobre o Panteão e sobre a Casa Nábios. Este livro, enfim, há dois livros muito interessantes no século XIX que vocês certamente conhecem, que é, de um lado, este, mas também há listo do País das Maravilhas do Lewis Carroll que é um dos anos matemáticos, não é? E, e é para introduzir a questão das quatro dimensões. Este livro já está traduzido em português, devo dizer, e, então, conhecem este livro, conhecem, pronto, realmente, aqui, ele parte do princípio que nós vivemos num, enfim, a ideia dele é, é, a partir da descoberta das várias dimensões, para além das dimensões que são acessíveis aos centígrados. Então, a ideia é, se nós vivemos num espaço bidimensional, portanto, e todas as figuras do Fleck Land vivem num espaço bidimensional, num plano, digamos assim, num sacrifício plano, não têm consciência da terceira dimensão. E, então, ele diz que a consciência da terceira dimensão se consegue se nós pensamos na imersão de uma figura ou na passagem de uma figura 3D num espaço 2D. e, por exemplo, se uma esfera atravessar um espaço 2D, ela vai deixar uma marca, um corte, vai começar por ser um ponto e depois, gradualmente, vai sendo um círculo, vai ser o equador da esfera e depois, novamente, vai desaparecer. E, se nós apreciarmos esse efeito, podemos pensar que, afinal, para além das duas dimensões, pode haver uma terceira e pensar assim nesses tempos e conseguir, apesar de não ter consciência da terceira dimensão, pensar na existência, estando nós achatados no plano por se ver, mas depois devemos surgir, porque depois fala das várias figuras, como é que são as mulheres, como é que são os homens, etc. Tem uma certa forma que são atribuídas a saber deles. Este também, é claro, estamos num momento em que a ideologia dominante é a ideologia vitoriana, que tem também algum impacto. Ah, bem, quando pensamos num espaço a 4D, o hipercubo, por exemplo, nós também podemos ver projeções desse hipercubo no espaço, que é o que é que está neste, aquelas representações que procuram ser representações que simulam o 3D, elas procuram ser o 2D, não é? Portanto, isto é tudo uma simulação fantástica, mas é o 3D a projetar sobre o 2D, tudo em 2D, obviamente, mas há aqui este gif animado que mostra muito bem isto, que é, de facto, aquilo que seria, tal como a esfera mergulha no plano, o que seria o mergulhar de um hipercubo no espaço 3D. O hipercubo no espaço 3D seria oculto. Portanto, a partir daí é esta a relação que se faz e este conjunto de figuras tem muito a ver com aquela contribuição que eu disse que está ali vindo do EMER, do NAPLAN. A verdade é que em 903 aparece este livrinho que é um tratado de alimentar de gêneros da geometria a 4 dimensões. Agora é que eu percebi que vocês participam e não veem nada. Poxa, é curioso. Está bem. Está-se super desfocado. Bom, e a verdade é que estes desenhos provavam por ventura e na opinião, eu que estou de acordo, têm mais influência no cubismo e no futurismo do que propriamente a concepção clássica que é atribuída da 4ª dimensão o tempo. Na verdade, há esta questão tradicional de encarar a 4ª dimensão como o tempo e de dizer que efetivamente o tempo é uma condição fundamental para perceber a pintura de fígado cubista porque, enfim, são múltiplos pontos de vista, etc, etc, etc. Mas, na verdade, eu não sei se isso será e isso é devido à teoria da atividade, etc, etc, etc. Mas, na verdade, é que eu não sei se isso será o mais efetivo. Não acho que a influência mais direta vem efetivamente nestas tentativas de pensar o hiper espaço, o hiper cubo e das representações do hiper cubo que aparecem claramente aqui neste tratado que é de 1903 ou, então, noutras imagens que aparecem, por exemplo, nas metrinhas das quatro dimensões que são outras figuras possíveis do hiper cubo que influenciam, por exemplo, bastante o Theo van Doisburg e, enfim, tem a introdução direta e óbvia nesta pintura do Salvador Dalí ou, então, no hiper cubo do Marcoli e que vocês conhecem também também no Arte de Lá de França em Paris e eu decidi hoje que por aí aqui apresentar que são configurações do hiper cubo. Bom, eu tenho ainda cinco minutos ou não? Já estou aí todos os cinco minutos possível. Bom, finalmente é só para falar da topologia e fechar o ciclo. Enfim, a topologia é algo que surge com o problema colocado pelo Euler, o famoso problema das pontes de Kermisberg, que é, enfim, ele coloca-se o problema de passar entre vários pontos da cidade, de um rio, etc., e há pontos, sem passar durante o mesmo caminho. e isso dá origem à teoria dos grafos, não é? Ele mostra que isso é impossível, aquele grafo relativamente às pontes do Kermisberg. O termo análise citos até anterior, mas era assim que era conhecida a topologia, como vocês sabem, que era dizer a ciência do lugar, da topologia, que é o termo mais recente. E qual é que era fundamental nesta história? a topologia estuda as propriedades das figuras sujeitas a transformações contínuas, portanto, mantém-se as estais e variantes a ordem e a vizinhança pontual e a tudo quanto basta, de qualquer forma, portanto, não é possível fazer transformações com cortes ou coisas desse jeito, quer dizer, não posso chegar ali e cortar o nariz e pôr o nariz no pé, que se abatota, mas também a verdade é que mesmo que se quisesse pôr o nariz no pé, junto ao pé, não conseguia sem ser com cortes, portanto, a transformação topológica tem estas características. Isto é bom ao estudo, a topologia tem algumas coisas, isto, enfim, talvez se diz que o topógrafo é um, vê muito mal, não é? Não consegue distinguir uma xícara de um dálvats, não é? É além dos outros que, por exemplo, um líquido do futuro, muito fortes, enfim, transformações topológicas sabem que há aqui também a questão do conceito de géneros, de uma setifícia, aqueles setifícios géneros a zero, portanto, uma esfera topógicamente a topologia tem coisas muito boas, eu costumo dizer que uma delas é, enfim, nós podemos dizer que quem tem um fia de 500 é igual a um ferário, tanto que é bestial, a topologia tem estas coisas fantásticas e, portanto, é ótimo. Claro que agora teria que falar da estoma e da tira de nabios e fica toda a introdução para aquilo que seria depois a apresentação do templo métrico e da casa topológica, a tira de nabios é importante, embora também já existisse em algumas representações da antiguidade, a verdade é que quem a estuda realmente é este homem, nabios, e, por isso, ela, muito justamente, tem o seu nome. O que é importante aqui é ele perceber que as características de uma superfície que é diferente das superfícies correntes, portanto, ela é uma superfície não orientada, ela adora-se sobre si própria e não se pode dizer que tem duas fases, que ela tem uma fase que é contínua. E esta fita de nabios que exprime esta ideia de continuidade é curiosamente explorada bastante por um artista que é Max Bill, que é uma das personagens que esteve presente no famoso, no famoso encontro sobre a chamada Divina Propulsão, um encontro sobre a história da propulsão em 1951 na terenal de Milão, encontro-lhe-se organizado por o Itcoa contra este país que era o diretor do Luciano e em que esteve, por exemplo, o Corvigier, com... Corvigier, peço que o Corvigier e o Itcoa não se transagramavam mutuamente, havia ali uns problemas, mas a verdade é que o Max Bill era uma das personagens presentes e... e pelo que cessaram se chegou a estas experiências sem ter conhecimento do Mérios, quer dizer, e o próprio... enfim, há um encontro aqui curioso, muito depois, muito depois do Mérios, eu tenho muita obra produzida pela Tira de Mérios e depois sabem que o Exter brinca com estas coisas e evidentemente também que as marcas comerciais a usam e é claro que esta ideia de continuidade é expressa pela Tira de Mérios é utilizada na matemática como símbolo do infinito, não é? Essa ideia de infinito de alguma forma está expressa no Panteão na abertura daquele óculo, não é? E é a própria forma que é consubstanciada na dita casa do Dan Van Berkel que se chama Casa Mavis. aí temos enfim toda a garantia de não estar a atribuir traçados, sentidos, significados, não é? Ali é o próprio que declara isso, portanto temos a garantia, é o autor que fala, portanto aí temos a garantia de que há uma intencionalidade evidente no recurso a esta forma que não é evidentemente se vocês reconhecem a Casa Mavis não é não é um decalque não é uma transcrição formal direta é um conceito enfim é aquilo que eles gostam de chamar de um diagrama se quiserem mas que exprime assim um ciclo de vida uma ideia de continuidade etc que de alguma forma a casa procura a que a casa procura responder. É isto. Não sei se estaria ao vosso não sei se não é o que eu quero organizar pois não sei se não tem inquieto dar alguma questão e onde a cria é? Como é? A questão da a 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 evolução, como eu digo ao vivo, e as nossas modas, toda a capacidade de imaginar que é uma cidade 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 que é uma cidade. É uma questão muito interessante, de facto. Eu dir-te ao seguinte, isto é talvez a primeira experiência do UN Studio, que tem como leite note, digamos assim, uma forma... que tem esta, digamos, esta carga dentro da própria matemática, são objetos matemáticos privilegiados. É talvez o primeiro exemplo que eles usam. Seguem-se uma série deles. O Trifólio, por exemplo, na sede da Mercedes. A garrafa de Klein na Estação de Arnane, por exemplo, e eles colaram isso. Há, efetivamente, ali algo de literário, que eu tenho de concordar contigo, que é destinado a... se quiseres a vender um produto, ou, nesse sentido, também, muita, muita maneira do Lorandês. Sabiamente, há. Agora, uma coisa é... Quer dizer, também é verdade que se pode reconhecer, e existe na casa, esse circuito, esse circuito passivo com a tira-de-maras, que ocorre vários passos, e existe, digamos assim. Mas, de facto, a sensação que tu tens quando visitas a casa é que a casa tem mais a ver contigo por muitas outras razões do que propriamente foi esse conceito. A casa, afinal de contas, é uma casa que tu... de que tu gostas, que eu pelo menos gosto bastante, mas as razões são completamente outras. Eu, efetivamente, quando se vê a casa, tu esqueces completamente a tira-de-maras, e a arquitetura está lá, e o que te impressiona é a relação do interior-extterior, digamos, quase um certo ascetismo até no uso dos materiais, mas, certo, enfim... um certo... uma limpeza muito grande, mas, enfim, é curiosamente uma forma bastante elaborada em que há intercomentração de volumes, e há, assim, uma série de situações que, efetivamente, tornam o espaço extremamente dinâmico, ela vive de coisas que nos são realmente familiares, que são realmente familiares e que nós, inclusivamente, são recursos que... a casa está muito mais próxima daquilo... inclusivamente, eu estou... quando estou a falar assim, quer dizer... de coisas que nós até poderíamos fazer, nós, aqui no Porto de Cidade, quer dizer, coisas que são... que não são... ou Lisboa, qualquer coisa, em Portugal, se quiseres, não há assim nada... portanto, há qualquer coisa... algo literário, se concluir... só comentário sobre esta discussão, parece relevante, não só para este ano, mas para todos os outros que vamos ter aqui, que é a utilização destas formas. portanto, o João Pedro referiu uma coisa que parece... que é o consumidor de geometria, a arquitetura é um bom consumidor de geometria, porque... portanto, há essa retente literária, não é que é utilizar... portanto, esta questão levanta-se... não é agora, não é, se a gente for ver o patrénano, lá está o retangulador, porquê? portanto, aqui é que está o retangulador, também é um bocadinho da vertente literária, quer dizer, para mim a explicação é simples, é porque, assim, falamos artísticas, a arquitetura artística vai utilizar os meios, os meios avançados que tem na altura, nomeadamente os científicos, não é, portanto, os... na Grécia tinham acabado de inventar a matemática, não é, precisavam de utilizar. Outra coisa é que esses meios, não só, a atividade artística não só os utiliza, mas também os demonstra, os mostra, numa primeira fase, os mostra, e numa segunda fase, que eu creio que aí é que está, digamos, o super assunto da utilização, é que os demonstra. Os demonstra quer dizer que deixam de ser mostrados só, para serem utilizados de outra forma, mas também os demonstrados, quer dizer, que estão utilizados porque são necessários, não é, o mesmo que eu mostro uma série de exemplos em que, por exemplo, há muitos daquelas desenhos esquisitos, não é, não são literários, são necessários, por exemplo, por razões estruturais. A estrutura, a geometria estrutural, a geometria povoada por fenómenos naturais, e esses fenómenos naturais dão origem a uma forma geométrica para responder de forma eficaz a esses fenómenos naturais que ocorrem. Geralmente, eu costumo dizer isso muitas vezes aos alunos, não é, na minha aula, que quando dizem que a racionalidade são retas e planos, esqueçam nisso, são estruturas, geralmente as formas racionais são curvas, não é, porque a geometria com esses fenómenos naturais que aí ocorrem originam formas curvas. Portanto, as geometrias necessariamente são, portanto, neste caso são demonstradas, não é, são necessárias, não, não diria que não pode ser de outra maneira, mas aquela é uma boa maneira de realizar a coisa, não é, portanto, diria que a geometria pode ser utilizada como, para ser mostrada, e eu não vejo nada contra isso, porque a arte é também uma maneira de as pessoas se apropriarem de outra maneira da ciência, por exemplo, não é, de todas as aquisições científicas, ali naqueles livrinhos, não é, portanto, uma criança aprende muita lógica ao ler a criança e os adultos, não é, ao ler, ah, diz-se no Poes das Maravilhas, vocês lêem o Jorge Luís Borges, não é, se querem aprender lógica antes de ver os livros, lêem o Jorge Luís Borges, portanto, esta maneira de aprender através da ciência artística me parece fundamental, portanto, só um pequenino apontamento, desculpe, eu tenho de recomendar, um pequenino apontamento parece importante, que é, não só as artísticas utilizam, as, às vezes, não é, não é frequente, mas já atrás, é porque as histórias têm que estar à frente, vão à frente, e o João Pedro referiu um caso a esse, que é a utilização da perspectiva na pintura e na escultura muito antes das ciências terem estabelecido formalmente, essas, portanto, essa, portanto, essa, cientificamente, aquilo que era utilizado na pintura e na escultura, portanto, naquela altura, até, é o Pernod Skipe diz que a arte antecedeu cerca de dois séculos artistas em que isso acontece, em que a arte antecedeu, foram os artistas que inventaram a anatomia antes de ela, de facto, ser desenvolvida, depois, cientificamente. Portanto, ali, cerca das vezes, do Ugioto, até, enfim, aquela palavra, a altura toda, nem que a arte antecedeu, foram os próprios artistas que andaram, isto que era a furchar o tema, até, e estaram na vanguarda dessa, há épocas histórias em que isso acontece, em que, em que, em que, as artísticas antecedem a desigualdade científica e a formalização. E esse é, claramente, um deles no campo da geometria. Não sei. Se mentir, só aproveitar esta deixa só para dizer uma coisa. Eu tive para fazer uma coisa completamente diferente, a certa altura, eu estava com dúvidas do que é que eu queria fazer, e tive para falar apenas sobre proporcional e sistema de profissionais. Bom, que é um dos temas mais referentes ao longo de toda a história da arquitetura, e, enfim, com os seus altos e baixos, obviamente, com, enfim, momentos de grande, enfim, de grande exaltação, e também momentos de negação total e absoluta. 51 marca um momento épico, mas este ano, 60 anos depois, há um encontro sobre a história da profissão, foi realizado em Leiden, eu estive lá, em que foi entrevistado o Ackerman via vídeo, esses vídeos estão disponíveis até no YouTube, se vocês quiserem ver. É muito interessante ver essa entrevista do Ackerman, que tem 90 anos. Mas até aí, a questão das profissões, quando nós vamos até ao classicismo, mas podemos passar por aí fora, atravessar a Idade Média, o Renascimento. Como é que tu, na sequência do que disseste, os temas proporcionais, uma das principais razões de ser, mais do que, ou além de, efetivamente, ser uma premissa para que a parte se conjuga harmonicamente até fazer o todo, ou que o todo e as suas partes sejam um todo, um contínuo, nesse conceito da beleza, expresso por Alberti, através do conceito de consinitas, digamos assim, a primeira razão, se calhar, é estrutural. É estrutural e a discussão, por exemplo, à volta do problema da Catedral de Milão, em 1400, que é uma discussão em que há várias soluções proporcionais, têm por trás a solução do modelo de estruturas. Só não isto vai ser importante. É uma questão estrutural que está por trás das justas proporções. Obrigado. 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 Obrigado.